Tio e Sobrinho, uhuuu! Opa! Mas por que você está caminhando com um pé em cima da madeira e outro no chão? Opa, ainda bem que você me avisou, mas eu estava ficando preocupado. Eu achei que estava com a perna mais curta. Mas senta aí, vamos contar umas histórias? Não. Mas essa cara de desacorçado, o que aconteceu? Eu ando meio aburecido. Todo dia quando eu levanto me dá umas vertigens. É? Só que daí uma meia hora depois passa. Que hora você levanta? Seis horas. Então levanta meia hora depois que daí já passou as vertigens. E já eu gosto de de manhã quando eu acordo e na frente do espelho ficar com a zona fechada. Na frente do espelho ficar com a zona fechada, você não vai enxergar nada? É que eu queria ver como é que eu fico quando estou dormindo. Que cheirão forte que tem, o que é essa? Acho que sou eu, faz uns 15 dias que eu não tomo banho. Mas por que isso, homem? É que eu fui consultar e o médico falou que eu tenho uma saúde de ferro. Mas o que tem que ver? Tenho medo de tomar banho e ferrujar. Pois é, você não reparou hoje em dia cada tipo de invenção que estão fazendo? É, invento de tudo. Você conhece algum inventor? Conheço, lá perto de casa quando cuidava a bodega tinha bastante gente inventou. Inventavam o quê? Inventavam uma história para não pagar. Mas é desde a energia elétrica, por exemplo, você tem na sua casa, né? Tenho. É por usina eólica que vem lá? Mas não sei que tipo que é essa usina eólica. Essa é aquela energia feita com o vento? Com o vento. Mas você não presta, é muito perigoso. Perigoso o quê? Perigoso. Vamos que daí vai inchando o bico de luz, vai enchendo, enchendo, enchendo. E pode explodir, sair um caco numa vista da gente. Calma! Não. Mas então vai ver que essas usinas eólicas de vento é só para ventilador e secador de cabelo então, né? Eu acho. Para ventoinha de caminhão. É. E essa feita com água do rio deve ser para torneira elétrica e chuveiro então. Mas já que você está contando história tudo meio atravessada, você sabia que esses dias eu vi dois elefantes numa cesta? Você é bobo, que tipo? Sim, no sábado vi mais um. Não, não, não. Pensa que perigo. Estoura o bico de luz, salta um pedaço de vidro numa vista. Pensa que perigo. É coisa do antigo, tudo é perigoso. Já deparou com os antigos, vai machucar uma vista. Primeira coisa. Não, não, não. Não, não. Machucar uma vista. Este vídeo teve o apoio de Cegna. Com o seu GPS Agrícola. Tio e Sobrinho. Uhu!